É a primeira vez que estou participando desse ato aqui em Duzerna. Foi um convite existente dos nossos jovens e eu não poderia deixar de me fazer testar. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu parabenizo a organização e toda a celebração e a dedicação com que eles se empenharam, evidentemente, para fazer em espaços que talvez não proporcionem aquilo que eles gostariam de ter, mas com certeza escolheram bem os espaços, as cenas onde aconteceram cada momento da crucificação. Terceiro ano praticamente todos os anos, mas ultimamente aqui é o terceiro ano. E o que eu estou percebendo é pela dedicação da juventude e pelo aperfeiçoamento que eles estão fazendo. Cada ano, quem acompanha, até estava comentando agora, tem algo diferente aperfeiçoado. Então isso é muito bonito. Não é a mesma coisa que a gente ensina, mas é sempre até uma tecnologia mais avançada, eu diria, e melhor colocada. Há mais ou menos oito anos o nosso grupo de jovens assumiu esse movimento. Essa encenação começou dentro da igreja, de uma forma tímida, onde nós fazíamos toda ela realmente dentro da igreja, encenando cada momento de Jesus. No decorrer dos anos, nós tomamos algum tipo de coragem e começamos a modificá-la, ampliá-la e aumentar a escala. Portanto, não somente de público, mas também dos jovens. Hoje nós movimentamos aproximadamente uns 60 jovens que estavam trabalhando aqui, entre atores, contra-regras, o pessoal que estava cuidando do som e também as pessoas que estavam fazendo o teatro em si. Desses 60, dá para se dizer que uma grande parte realmente é de Luzerno, mas temos jovens, nossos amigos de outros grupos, de Água Doce, de Bicaré, de Joaçaba, Verval do Oeste, que vieram de alguma forma contribuir com a gente. Como começou a tomar uma grande proporção, a gente viu que havia necessidade de chamar pessoas para nos ajudar e eles abraçaram essa causa com muito gosto. Então, eu só posso agradecer a todos eles por essa realização e pela população ter atendido o nosso chamado, o nosso pedido, para vir prestigiar esse evento muito bacana.